Meu, hoje é dia de atendimento, gente! Quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda! É intuitivo, gente, tá? Eu vou escolher uma pessoa pra gente vir e fazer o movimento sistêmico de acordo com a questão da pessoa. Então, eu vou chamar a Marcele. Bom dia, minha querida! Bom dia! Já chegou na cama, era horizontal, maravilhosa! Já deixei tudo preparada, eu tava sentindo que hoje ia ser meio-dia. Ótimo, Marcele! Você concorda, então, que a gente grave e depois disponibilize essa gravação? Sim, tem problema. Yes, vamos juntas, amor! Faz tempo que você acompanha? Não! Eu caí de paraquedas, assim. Eu participo de um outro grupo no Facebook pra emagrecer e tal, não sei o quê. E aí, eu postei um desabafo lá, que eu tô numa fase meio ruim, assim. Postei um desabafo lá, aí uma das meninas comentou comigo. Ela falou assim, nossa, você tá precisando do resgate do feminino. E aí, eu fui atrás, saber, procurei, entrei no Facebook e tal. E aí, eu falei, não, eu vou fazer esse negócio de qualquer jeito, porque eu tô precisando. E aí, eu tô aqui. Que bom que você tá aqui, meu amor, fico muito feliz, viu? Geralmente, de quarta-feira, eu faço com o mapa natal, né? Mas como eu já tô em viagem, eu não consigo abrir o mapa, então, a gente vai fazer algo bem diferente, mas que tem muito resultado, assim, que é o movimento sistêmico, tá? Então, eu queria que você trouxesse o que você puder compartilhar, da onde, qual que é a questão que você precisa agora, né? Trazer uma clareza, uma compreensão, destravar, vamos lá. Qual a área, que questão que hoje você tá enfrentando dificuldade? Eu me separei, tem um ano. Meu casamento foi muito tranquilo, meu relacionamento foi de 14 anos, foi um relacionamento muito tranquilo. A gente se dá muito bem, até hoje, até separados, foi um relacionamento de respeito, acho que equilíbrio, tudo isso, eu experienciei esse amor tranquilo. Só que, no final do meu casamento, a gente já tava naquela relação, que era amizade e tal, não sei o que, e a gente decidiu dar oportunidade um pro outro de a gente viver outras coisas. E no final do meu casamento, eu tenho duas filhas. No final do meu casamento, principalmente depois da maternidade, eu comecei a me sentir muito desvalorizada dentro da relação. E uma coisa que ele falava muito, ele falava assim, não adianta muito te elogiar, você não acredita. E depois da minha separação, eu comecei a me envolver com outra pessoa. E aí eu tive essa experiência, novamente, de me sentir completamente desvalorizada. Completamente. E ele falava, ele fala isso comigo, sabe? Que ele não quer ficar comigo, não quer ter nada sério comigo e tal, e eu continuo, eu não consigo sair. Eu não consigo aceitar, sabe? Eu fico sempre com a esperança de que eu vou conseguir mudar e tal. E eu não consigo me desvincular de uma relação que eu sei que não vai pra frente, que ele não me dá valor, que ele não me enxerga. E isso tem sido, isso tem mexido muito com a minha autoestima, que eu tô me sentindo muito... Muito mal, assim. É como se eu não tivesse valor nenhum. Eu sei que eu tô colocando meu valor na mão de outras pessoas, mas... Eu tô atrás da minha autoestima, sabe? De conseguir me preencher sozinha, me bastar sozinha. Porque parece que eu tô sempre precisando de outra pessoa pra me validar, sabe? Então, legal isso que você traz, porque tem muito a ver com essa questão do... Os vazios que a gente leva pras relações, né? Então, você viu que no final do seu relacionamento, você tava com esse mesmo sentimento que você tem agora num outro relacionamento, com uma outra pessoa. Isso mostra os nossos padrões, né? Como que é importante a gente olhar realmente pra gente entender o quanto que tá aqui dentro e não o quanto que mudar de parceiro vai mudar, vai resolver, né? Porque a gente muda de parceiro quando a gente muda a nossa atitude, porque a gente atrai outros tipos de relações. Quanto mais você se ama, gente, mais você vai achar, vai atrair pessoas disponíveis pra você. Mas e aí a questão, né? Todo mundo fala isso, tem que se amar primeiro pra depois amar alguém. Mas como que faz pra amar primeiro? Vamos lá, que eu vou te lembrar. Exatamente. Como eu sempre falo, meu amor, assim, ó, essa questão, ela tá muito ligada à mãe, tá? Muito ligada à mãe, também à pai, mas pra chegar no pai, a gente passa pela mãe. Então tá sempre ligada, assim, né? Então vamos entender um pouco melhor isso. Como que você se sente vista pela sua mãe? Como você se sente vista, tá? Pois é, eu... Eu sempre achei a minha mãe muito amorosa e eu acho que ela me vê muito forte, muito independente, que é uma coisa que eu sempre tentei realmente ter. E eu acho que talvez ela me enxergue, sim, dessa maneira. Certo. Como se eu não precisasse muito da ajuda dela pra fazer as coisas. E eu me vejo muito invertida, muito sendo mãe da minha mãe. Tá. É... É... Acho que é isso. Por que que você se sente mãe da sua mãe? O que que acontece? Qual que é a dinâmica que faz com que você vai pra esse lugar? A sua mãe não... Você julga ela que ela não dá conta de fazer as próprias coisas? Seria isso? Sim. Por exemplo, ela tava passando por um momento, ela tava com muita dor nas articulações, aí começou a investigar o que que ela tinha e tal. Eu acompanhei ela no médico igual a mamãe acompanha o filho. Eu ia conversar com o médico como se eu fosse a mãe dela. Porque minha mãe, às vezes, não consegue falar as coisas direito. Aí eu... E dá uma mentida também nas coisas. Aí eu... Mãe, pelo amor de Deus, não sei o que. Aí eu fui... Acompanhei ela no médico igual a mamãe. E aí, outra vez que ela ficou doente, gripada, eu cheguei em casa. Ela não sabia a hora dos remédios que ela tinha que tomar, que remédio que ela tinha que tomar. Eu cheguei, eu dei um sermão nela como se eu fosse mãe dela. Cheguei no celular, coloquei um monte de... De alarme dos remédios e tal, não sei o que. Porque, sabe? Então, eu fico cuidando da minha mãe realmente como mãe. E aí, eu... Durante esses dias, eu fiz esse movimento de voltar lá atrás, de ver a minha relação. E o casamento dos meus pais sempre foi muito ruim. Meu pai é muito opressor, muito... Desvalorizava muito a minha mãe. E eu, durante muito tempo, sempre adotei uma postura de defender minha mãe, do meu pai. Entendeu? Sempre, assim. E aí, então, eu percebi que talvez esse padrão tenha começado lá atrás. Minha mãe, muito submissa, ela não reagia. E eu falava com ela, eu lembro que eu falava com ela, mãe, pelo amor de Deus, reage. Nós três, somos três filhas. E a gente falava, mãe, separa. Mãe, reage. Mãe, faz alguma coisa. Então, eu tenho isso de defender minha mãe, de, sabe? De cuidar da minha mãe desde sempre, eu acho. Perfeito. Então, agora, vamos aprofundar um pouquinho que o que você já trouxe já é bem legal, tá? Vou tentar passar algumas coisas pra vocês irem entendendo essa dinâmica. Então, você vê o seu pai opressor e a sua mãe vítima, né? Sim. Como você tá se sentindo nessa relação agora? Você vê a pessoa opressora? Sim. Apesar dela ser muito honesta comigo. Ela sempre falou desde o princípio. Mas eu sempre acho assim, tá, você pode ser honesta e tal, mas você não precisa te machucar, igual você tá machucando. Tá, você é cruel. Aham. E aí, você se vê... Então, eu me sinto vítima, né? Sim, vejo. Me vejo pequena nas relações. Me vejo muito pequena. Isso. Então, sabe por que que você se vê pequena? Você já tem essa resposta? Não. Eu vou te dar, meu amor, ó. O que que eu vou te dar? Uma chave de ouro pra você abrir muitas coisas. Mas a gente vai fazer um movimento sistêmico ainda, tá? Mas só com essa chave já vai mudar muito. Todas as mulheres que estão falando que o problema é igual, ó. Você não sabe o quanto você tá ajudando essas mulheres, viu, Marcele? Ai, que bom. Ai, respira, porque é importante. Ah, e sabe o que que é legal? Só fazer uma observação. Porque eu fico vendo, assim, as histórias das outras mulheres. Eu tenho acompanhado os vídeos que você tem postado e eu tenho achado o meu caso tão ridículo, sabe? Assim, de relacionamento e tal. Porque a história da adoção, meu Deus do céu, eu fiquei acabada com o vídeo da história da adoção e tal. E aí, eu achava que o meu problema era tão, sabe? útil, assim. E aí, pra mim, é muito importante você falar que, sabe, que é possível a gente também ajudar outras pessoas com isso. Gente, isso que você traz é incrível, porque às vezes a gente começa a se sentir mal por sofrer por pouco. Mas é a nossa realidade de estar sofrendo. Então, não importa se é pouco ou se é muito, né? Importa que tá doendo. Hoje, eu olho a minha questão de criança e eu acho que, nossa, eu sofria tanto por tão pouco. Mas foi uma dor, sabe? Aquela dor visceral. É igual mesmo. Então, eu dou um lugar pra essa dor. Ela pertence, né? Ela é menor que a de outra pessoa, mas ela pertence. Então, vamos dar esse lugar porque é importante, tá, gente? A gente não... Cada história é única, não se compara, tá? Mas quanto maior a dor, maior a força também, né? Quanto maior a... Então, eu já tenho uma baita força não tendo, né, aquelas coisas tão... Foi traumática pra mim, mas não tão quanto a gente vê por aí, né? Então, eu já tenho essa força. Imagina essas pessoas que têm que ir pra um lugar ainda mais de sobrevivência, assim, né? Mas vamos lá. Você não tá curiosa pra saber, mulher? Super! Super! Então, gente, é o seguinte, a gente vê a nossa... A gente se vê pequena no relacionamento porque a gente vê a nossa mãe pequena. Simples assim. Mas, Fran, por que que isso acontece? Porque a nossa mãe, 100% da nossa mãe é 50% de nós. Então, metade minha, eu sou a minha mãe. Então, se eu tô com a minha mãe pequena e eu sou metade da minha mãe, eu sou pequena. Você entendeu? Então, a gente vai pro mundo falando o quê? Eu não vou ser igual a minha mãe, eu vou ser diferente da minha mãe. Mas a nossa alma, a nossa essência, ela é tão fiel a quem nos deu a vida, ela é tão fiel às informações que a gente traz de toda essa geração, de toda essa ancestralidade, que mesmo que eu não perceba, eu vou repetir a história por amor. Olha isso, né? Fran, como é que muda? Até que seja visto e dado um lugar. Então, a partir do momento que você, que a gente vai fazer esse movimento sistêmico, toda vez que você se vê pequena, você volta pra esse lugar que a gente vai estar fazendo agora, de devolver, de se colocar, entende? Então, vai ser muito legal. A Monique falou, obrigado por expor o seu caso, Marcelo. Você está sendo um espelho. Olha que lindo! Obrigada. Muito bom, muito bom. A Keiri falou que é difícil ressignificar, né? A infância. Mas não é, amor. E é difícil porque ninguém nunca falou como fazer. Mas juntas, a gente consegue de uma forma fácil, leve e ainda divertida. A gente consegue fazer isso aqui. Então, Marcelo, vamos fazer um trabalho legal agora. Fica bem à vontade, assim, ó, e entra nesse teu momento, tá? Deixa fluir o que vem porque a gente vai fazer esse movimento sistêmico pra te desprender desse lugar ali, tá bom? Então, respira. E solta. Olha pra sua criança e pra primeira imagem que aparece da sua mãe e do seu pai e me descreve como essa criança está e como ela vê tudo o que tá acontecendo ao redor. Eu vejo meu pai bravo. Eu vejo eles brigando, né? Mas minha mãe sempre tranquila. e o meu olhar é de observadora mesmo, assim. Eu não não consigo sentir muito. Eu me vejo só observando a situação. Aham. Observa o que você sente. Como é ver o seu pai brigando e a sua mãe daquela forma que você tá vendo mais tranquila? Aham. Aham. Eu fico revoltada. Isso. Então, olha pra sua criança, Marcele agora, olha pra sua criança, chega pertinho dela e fala assim, calma, tá tudo bem, eu tô aqui. Calma, tá tudo bem, eu tô aqui. Você foi muito corajosa de ter aguentado essa dor até hoje. Você foi muito corajosa de ter aguentado essa dor até hoje. Obrigada por ser tão forte e me trazer até aqui. Obrigada por ser tão forte e me trazer até aqui. Como é que fica? Eu nunca tinha pensado que essa criança precisou ser muito forte. Sinceramente. É. Já é de novo. Nunca tinha pensado. Já muda, né? Muda. Aham. E como é que ela fica? Acho que mais calma, mas ela fica se sentindo acolhida, né? Isso. Então, tá. Então, agora, fica pertinho dela, dá a mão pra ela, deixa ela segura e olha você pra sua mãe e pro seu pai. E olha agora pra... Pra sua mãe que você falou que ela tava calma e tranquila, né? Dá uma percebida que pra ela tá calma e tranquila, ela não tá abalada com o seu pai brigando. É isso? Eu acho que ela fica triste, magoada, mas eu não sei. A minha mãe tem essa capacidade de perdoar, de superar as coisas. Isso. Perfeito. Então, olha pra ela e fala assim, ó. Mãe. Mãe. Eu julguei muito você. Eu julguei muito você. Eu julguei você pequena. Eu julguei você pequena. E não percebi. E não percebi. O quanto você é grande pela capacidade de perdoar. O quanto você é grande pela capacidade de perdoar. O quanto você é grande pela capacidade de não reagir. O quanto você é grande pela capacidade de não reagir. Respira. Como é falar isso, Marcele? Me toca muito Porque é uma das coisas Que eu mais procuro lutar em mim mesma Porque eu acho que a minha personalidade É muito mais parecida com a do meu pai Do que com a da minha mãe E uma das coisas que eu mais quero na minha vida É parar de ser bélica E aprender a fazer exatamente o que a minha mãe faz Esse suspiro já me fala muito, amor E fala pra ela assim Agora eu vejo Agora eu vejo Quanto eu preciso da sua força Quanto eu preciso da sua força Por favor, mãe, me ensina Por favor, mãe, me ensina A ser grande A ser grande A perdoar A perdoar A trazer esse feminino que cala Justamente pra ter paz A trazer esse feminino que cala Justamente pra ter paz Eu julguei isso Eu julguei isso Submissão Eu julguei isso Submissão Mas agora eu vejo Mas agora eu vejo Que o nome disso é Flexibilidade O nome disso é Flexibilidade Resiliência Resiliência Uma força do feminino Uma força do feminino Respira de novo Integra isso Como é olhar pra sua mãe agora? Ela tá do mesmo tamanho que você? Ela tá grande? Ela tá grande Ai, que delícia Como é ver ela grande, Marcele? É É É Diferente É bem diferente É É dar um lugar pra ela Que eu acho que ela merece mesmo Isso Por essa capacidade Que eu acho tão incrível mesmo Isso Fala pra ela Mãe, agora eu vejo Eu vejo que até na questão De ir pra médico E decidir tomar os remédios Mãe Eu vejo que até pela decisão De ir ao médico Tomar os remédios Você dá conta Você dá conta Se você não quer tomar certo Se você não quer tomar certo É uma escolha sua É uma escolha sua Agora eu vejo que eu não preciso assumir o lugar que não é meu Eu vejo que eu não preciso assumir o lugar que não é meu Agora eu me permito ser só a sua menina Agora eu me permito ser só a sua menina A sua pequena A sua pequena Respira Deixa a sua avó e o seu avô atrás da sua mãe Como fica olhar pra sua mãe, sua avó e seu avô? Eu sinto que talvez Minha mãe tenha um pouco de mágoa do meu avô Isso Isso Então olha pra ela e fala Mãe, eu não tinha percebido Mãe, eu não tinha percebido Mas você buscou no meu pai o meu avô Mas você buscou no meu pai o meu avô Agora eu vejo que essa dor com os homens é muito mais antiga do que eu Agora eu vejo que essa dor com os homens é muito mais antiga do que eu É difícil demais carregar essa dor, mãe É difícil demais carregar essa dor, mãe Doeu agora, né, Marcele? Tava bom, agora ficou ruim E eu nunca tinha percebido Porque meu avô sempre pra mim Foi uma figura muito amorosa E aí Perceber assim alguma Dor ali Isso Como é que era a relação da sua avó e do seu avô? É Claro que a gente nunca sabe, né? Porque eu era muito pequena Mas parecia muito harmônica Mas eu também percebi assim, olhando pra trás Uma submissão da minha avó Meu pai, meu avô Pelas histórias que minha mãe me conta Era muito duro Minha mãe é a primeira de Dez irmãos E aí ela fala que ela sempre foi Muito oprimida também E eu acho engraçado Porque eu não tenho essa imagem do meu avô Mas ela tem Então Então eu tô carregando o que é seu, mãe É Então olha pra sua avó E pra mãe da sua avó E pra... Vai puxando essa fila de mulheres lá pra trás Você até perdeu de vista, tá? Uma fila de mulheres Das mães das mães E fala assim Faz uma reverência e diz Eu sinto muito pela dor de vocês Com os homens e com os relacionamentos Eu sinto muito pela dor de vocês Pelos homens e pelos relacionamentos Agora eu sei o tamanho dessa dor Porque eu honrei isso Agora eu sei o tamanho dessa dor Porque eu honrei isso É grande demais pra mim Eu não dou conta É grande demais pra mim Eu não dou conta Tá me sufocando Tá me sufocando Como que elas te olham Quando você fala isso, Marcele? Como se alguém tivesse visto Entendido O que elas querem que você faça? Diferente Diz Gratidão por vocês me trazerem até aqui Gratidão por vocês me trazerem até aqui Pra que eu pudesse devolver isso a vocês Pra que eu pudesse devolver isso a vocês Isso Ex-marido, gente Tá vendo? Eu não consigo falar Eu sou Ó Mas vai mudar Vai mexer nele isso aqui também, tá? Então pega essa É porque ele tá com as minhas filhas Aí eu acho que elas querem falar comigo Mas aí depois eu falo com ela Não tem problema E o que você tá fazendo pras suas filhas Vai ser lindo, tá? Eu queria continuar Porque vai longe isso aqui Mas eu vou ter que acelerar um pouquinho, tá? Então devolve essa dor pra elas Assim, ó Com muita gratidão Com muita reverência Isso Quando a gente sente na pele Fica mais fácil Fica mais fácil, aham E aí diz assim Agora com a força de vocês Agora com a força de vocês Eu peço a benção pra fazer uma nova história Eu peço a benção pra fazer uma nova história Elas te abençoam Obrigada E aí fala pra elas Mãe, vó e todas as mulheres Mãe, vó e todas as mulheres Eu devolvo a crença que o amor é sofrimento Eu devolvo a crença De que o amor é sofrimento Eu devolvo a crença que os homens ferem Eu devolvo a crença De que os homens ferem Eu não preciso mais associar amor à dor Eu não preciso mais associar o amor à dor O que mais você quer devolver, Marcele? Vai, aproveita porque tem coisa na garganta aí Não, eu acho que eu Por todas A gente tem que exigir um respeito na relação Pra... Porque a gente merece mesmo, sabe? Isso Fala assim, ó Eu devolvo pra vocês a dor de se sentir desrespeitada Eu devolvo pra vocês a dor de se sentir desrespeitada Nós somos mulheres fortes Nós somos mulheres fortes E muitas vezes não estivemos disponíveis para os homens E muitas vezes não estivemos disponíveis para os homens Por conta de toda a dor que trouxemos até aqui Por conta de toda a dor que trouxemos até aqui Eu devolvo pra vocês toda essa história agora Eu devolvo pra vocês toda essa história agora Mãe, vó e todas as mulheres Mãe, vó e todas as mulheres Nós só existimos porque os homens existem Nós só existimos porque os homens também existem Se nós somos essas mulheres fortes Se nós somos essas mulheres fortes E metade de nós são feitas de homens E metade de nós é feito de homens É porque eles também são fortes É porque eles também são fortes Se nós somos amorosas é porque tem amor dentro deles também Se nós somos amorosos é porque tem amor dentro deles também São os nossos úteros que geram os homens São os nossos úteros que geram os homens Então me permita que eu olhe para os homens com mais amor Então me permita que eu olhe para os homens com mais amor Mãe, eu te devolvo toda a mágoa com o pai agora Mãe, eu te devolvo toda a mágoa com o seu pai agora Vó, me permita que eu inclua o meu vô Vó, me permita que eu inclua o meu vô Todas as mulheres me permitam que eu inclua todos os homens que fizeram parte até aqui Todas as mulheres me permitam que eu inclua todos os homens que fizeram parte até aqui Como é que fica, Marcele? Acho necessário Necessário porque eu estava começando realmente a ficar amargurada A ficar com raiva dos homens Mas é importante, sem dúvida Olha para o seu vô agora O pai da sua mãe Como é olhar para ele? O que você vê? Como a neta, tá? Comigo ele sempre foi muito carinhoso Mas Agora, como uma neta adulta Eu consigo enxergar um Um ser humano Entendeu? Com os defeitos também Sim, para ele Que a gente não enxerga É Fala, vô Vô Eu te olho como neta agora Eu te olho como neta agora Eu sou muito grata pela vida da minha mãe Eu sou muito grata pela vida da minha mãe E sou muito grata pelo que você me deu E sou muito grata pelo que você me deu Quando eu olho para a minha criança Quando eu olho para a minha criança E vejo o amor que você me deu E vejo o amor que você me deu Através de você eu vejo o amor que os homens podem dar Através de você eu vejo o amor que os homens podem dar Eu sinto muito pelas exclusões que nós fizemos aos homens Eu sinto muito pela exclusão que nós fizemos aos homens Agora eu vejo que é por conta de um feminino ferido Agora eu vejo que é por conta de um feminino ferido E as exclusões gerou mais dor E as exclusões geraram mais dor Porque assim muitos de vocês abandonaram ou traíram Porque muitos de vocês abandonaram ou traíram Por favor, vô, me dá a tua bênção para que eu possa fazer uma nova história Por favor, vô, me dá a sua bênção para que eu possa fazer uma nova história Estar disponível para os homens Estar disponível para os homens Não procurando mais o pai nos homens Não procurando mais o pai nos homens Mãe, permita que eu tome o meu pai como pai Sem me sentir traindo você Mãe, me permita que eu tome o pai como pai Sem me sentir traindo você O que aconteceu entre você e o meu pai é de vocês O que aconteceu entre você e meu pai é de vocês Vocês dão conta Vocês dão conta Vocês são os grandes Vocês são os grandes Eu sou pequena demais Eu sou pequena demais Respira Você tem essa bênção, Marcele? Tenho Nossa, que vazio aí E é muito engraçado porque eu já tinha visto você fazendo esse exercício E falando e devolvendo E eu não entendia E hoje eu senti o que isso quer dizer Quando você devolve Quando você devolve Não é meu Não é meu Eu posso fazer uma história diferente Só que eu não Isso não tinha me tocado ainda Por mais que eu já tivesse visto e tal Mas hoje realmente me tocou de um jeito diferente Que lindo Então vamos fechar com chave de ouro Olha pro seu pai agora E percebe o que você sente agora Tudo bem se vinha ainda uma raivinha, tá? Na verdade Eu vejo Como uma criança Eu vejo talvez meu pai Pequeno, talvez Agora olha pra ele e fala assim Pai Pai Eu sinto muito Eu sinto muito Eu quis que você me olhasse como filha Eu quis que você me olhasse como filha Mas agora eu vejo que eu não te olhei como meu pai Mas agora eu vejo que eu não te olhei como meu pai Se eu sou grande Eu sou grande E você é metade de mim E você é metade de mim É porque você é grande É porque você é grande Eu comprei as dores da minha mãe Eu comprei as dores da minha mãe E de todo o meu sistema feminino E de todo o meu sistema feminino Que via os homens pequenos Que via os homens pequenos E sem eu perceber E sem eu perceber Esse é o motivo Da agressão dos homens Esse é o motivo Da agressão dos homens Respira isso Que é bem forte, Marcele Quem não se sente visto Quem não tem lugar Vai usar agressividade Para ser visto Tá? Então perceba como a gente Está indisponível Para os homens Vendo eles pequenos Uma criança, né? Traz muito, né? Porque daí você vê os homens pequenos Aí eles Vem compensar isso Querer ser visto por você Coloca agora A mãe e o pai do seu pai E todo o sistema Lá para trás A mãe e o pai Do pai e do seu pai E vai indo Reforça essa parte paterna aí Como eu olhar para eles? É Eu tenho uma força Eu não sei explicar Perfeito Você vê o seu pai como agora? Forte Grande? Grande Grande O que você quer dizer para ele? Eu respeito Faz uma reverência e diz Eu sinto muito Eu sinto muito Agora você tem o seu lugar Agora você tem o seu lugar O lugar de meu pai O lugar de meu pai Então eu não preciso mais buscar você fora de mim Eu não preciso mais buscar você fora de mim Eu te dou o seu lugar agora Eu te dou o seu lugar agora Eu vejo você como meu pai Eu vejo você como meu pai E eu permito que você me veja como a sua filha Eu permito que você me veja como a sua filha A sua menina A sua menina A sua pequena A sua pequena Como é que tá? Confortável Toma paz? Tá Aham Sim Isso Diz pai Eu peço a sua bênção Pai Eu peço a sua bênção Para que agora eu olhe para os homens como homens Para que agora eu olhe para os homens como homens Me permita ter uma relação de igual para igual Me permita ter uma relação de igual para igual Como você vê a reação dele quando você fala isso? Acho que é o que ele deseja Então toma essa bênção, Marcele E sente a sua mãe no seu ombro esquerdo Seu pai no seu ombro direito Te mandando para a vida agora E lá você olha para os seus relacionamentos Como é olhar para os seus relacionamentos agora? Eu sou muito grata por ele Isso Então olha para vocês e fala Eu sinto muito Eu sinto muito Eu não percebi que eu não estava disponível Eu não percebi que eu não estava disponível Agora eu estou no meu lugar Agora eu estou no meu lugar Eu sou grata a vocês Eu sou grata a vocês Por me trazerem até aqui para ver isso Por me trazerem até aqui para eu ver isso Agora eu deixo com vocês o que é de vocês Agora eu deixo com vocês o que é de vocês Vocês são 50% responsáveis Vocês são 50% responsáveis E pego de volta o que é meu Pego de volta o que é meu Eu sou 50% responsável Eu sou 50% responsável Você sempre terá um lugar Você sempre terá um lugar E agora eu peço a permissão para que eu possa ir para outras relações de igual para igual E agora eu peço a permissão para eu ir para outras relações de igual para igual Como é que fica, Marcele? Ainda é difícil Porque uma parte de mim ainda quer ficar na relação que eu estava Mas é 50% minha responsabilidade Olha para esse cara que você estava agora E fala assim Eu me via pequena aqui Eu me via pequena aqui E eu permiti E eu permiti Que você me visse pequena também Que você me visse pequena também Mesmo que a minha mente não entenda Mesmo que a minha mente não entenda Eu sou grata a você Eu sou grata a você Por ter despertado isso em mim Por ter despertado isso em mim Eu não preciso mais ficar aqui Eu não preciso mais ficar aqui Alimentando essa relação Alimentando essa relação De maior e menor De maior e menor Eu libero você e peço a permissão Eu libero você e peço a permissão Vamos de novo Com a força do meu pai e da minha mãe Agora eu posso liberar você Com a força do meu pai e da minha mãe Eu posso liberar você Para que eu vá para novas relações Para que eu vá para novas relações Imagina uma energia chegando Marcele De igual para igual Aí olha para essa energia e diz Agora eu posso olhar para você De igual para igual Agora eu posso olhar para você De igual para igual E eu permito que você me veja como igual E eu permito que você me veja como igual Eu não preciso mais buscar o meu pai em você Eu não preciso mais buscar o meu pai em você Agora ele tem o lugar que é dele Agora ele tem o lugar que é dele Eu estou pronta para compartilhar Eu estou pronta para compartilhar O que eu tenho de melhor O que eu tenho de melhor E estou pronta a receber o que você tem de melhor E eu estou pronta para receber o que você tem de melhor Respira Como é que foi olhar para essa nova energia? Empoderador Isso Como é que é olhar para a energia onde você estava antes, né? É Suga Sabe? Isso Devolve Devolve para ele Faz esse exercício para ir te empoderando Vai na frente do espelho Vai Gratidão Até você ter essa gratidão, sabe? Mesmo por ele te trazer até aqui Para agora você estar disponível para uma relação E não continuar o padrão, né? De estar indisponível Então vai fazendo, gente É um exercício Até hoje, né? Às vezes eu estou numa relação Imibe pequena Vem cá pai Vem cá mãe Peraí Devolvo, né? Sem trem Então eu já saí o caminho, tá? Isso que é o bacana Até agora você não sabia o caminho Agora depois de tudo que você sentiu Você vai ver que vai mexer aí Talvez você tenha que descansar um pouquinho Para essa energia acomodar Fica uma lezeirinha, né? É Deixa essa energia acomodar Mas vai dizendo Agora eu estou disponível Para uma relação de igual para igual Então Isso vai te fortalecer bastante Eu quero que você vai contando Para a gente depois lá na comunidade Tem dúvida Tem muita coisa ainda Tem dúvida Ó, hoje libera uma aula Muito importante, né? Dos movimentos sistêmicos Então vai complementar com isso Que a gente fez aqui E sexta-feira Eu vou trazer a mini aula Do feminino e do masculino Da exclusão Então essa você tem que assim, ó Tá lá muito atento Todas elas, né? Mas vai encaixar com tudo Que a gente está trabalhando até aqui Então Se dedica Porque eu tenho certeza Que acabou a semana Você já vai estar muito diferente Ai, que bom Obrigada Obrigada mesmo Fica muito bem Sucesso Eu quero ver você assim, ó Com amor lindo aí Cuida da sua criança Ai Obrigada Se Deus quiser Então tá bom Um beijo Até mais Beijo Tchau Ai, gente Que delícia E a gratidão A todas vocês Que ficaram aqui, né? Fazendo esse movimento junto Vocês entendem, mulher? Quando vem uma outra mulher Todo mundo trabalha Eu trabalho aqui internamente Vocês trabalham aí internamente Então é algo muito poderoso, né? O choro Sinto limpeza Leve Alma lavada É isso Primeira vez A Maria aqui Ontem no Face Gratidão, meu amor Foi constelada junto Isso mesmo Os movimentos sistêmicos São muito poderosos Muito, muito, muito Um beijo E vamos embora curar isso aí